A partir da próxima semana, o INSS envia cartas para mais de 126 mil segurados que tiveram os benefícios revistos pelo teto, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal. Desse total, mais de 107 mil terão a mensalidade reajustada a partir deste mês e o restante receberá apenas valores retroativos. Além de informar o valor antigo e o atualizado, as cartas vão informar os valores retroativos devidos e a data em que este pagamento será efetuado. Quem não fez qualquer pedido terá os retroativos contados a partir de 5 de maio deste ano. Para mais informações, basta acessar o site da Previdência Social.